Na condição de ministro da educação, eu instituiria o salário em salubridade para professor em sala de aula. Mas por que insalubridade? Pelo contato, pela proximidade com jovens vagabundos, ordinários e mal educados pelas famílias. Regra absolutamente geral, comportadas as escassíssimas exceções, que eu não conheço. Agora acaba de ser proclamado o novo piso salarial dos professores para a rede de escolas públicas de todo o país. Salário de R$ 1.917,00. Não sei se é o bruto ou se é o líquido, mas deve ser o bruto, isto é, tem descontos. R$ 1.900,00 para entrar em sala de aula. Quantas vezes por dia? Porque a carga horária é de 40 horas. 40 horas, 5 dias, 8 horas por dia. Quantas aulas dá este professor? Primeiro, o professor não deve dar mais que uma aula por dia, para ter tempo de prepará-la, de pensar nas provas, de corrigir as provas, de envolver-se com leituras, com pesquisas, para que tenhamos, finalmente, um Brasil mais bem encaminhado para a educação proposta pelo governo de há muitos anos. Resultado, o cara trabalha 40 horas como professor, entra em sala de aula várias vezes, se desgasta, enfrenta indisciplina para ganhar R$ 1.900,00 por mês, mas existe uma falta de respeito com o professor. Agora, a culpa também é do professor. Se a classe se unir, não na hora da greve, mas se se unir, não entramos mais em sala de aula, ou nos respeitam, claro que tem que ter a avaliação periódica da qualidade do professor. Mas é só a partir daí que nós vamos ter respeito em sala de aula. Respeito, antes de mais nada, pelo professor. E depois, pelo aluno, porque o aluno tem que entrar em sala de aula com a crista baixa, dizendo, bom dia, professora, bom dia, professor. E ao sair, até amanhã, professor, até amanhã, professor. Quem é que faz isso? Quem faz isso é vítima de bullying.